Olá, boa tarde pra você. Mostramos agora imagens de São Paulo, de onde falamos ao vivo para todo o Brasil e diversos países pela Record News Internacional. Um alerta da Organização Internacional do Trabalho. O total de desempregados em nosso país deve chegar a 13 milhões e 600 mil pessoas neste ano. Ao todo serão 201 milhões e 100 mil pessoas sem emprego no planeta. Diante deste cenário perguntamos, você se sente seguro no seu trabalho atual? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag link Record News. Vamos agora aos principais destaques desta tarde. Relatório da Polícia Federal aponta que ex-ministros Geddel Veira Lima e Eduardo Cunha atuavam em conjunto num esquema de propina da Caixa Econômica. Governo de Minas decreta situação de emergência em áreas com suco de febre amarela. Polícia investiga se a morte de dois detentos no interior de São Paulo tem ou não relação com a guerra entre facções criminosas. Anatel contraria ministro Kassab e diz que não pretende reabrir debates sobre limite da internet banda larga. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. Começamos esta edição do Link Record News com informações de um relatório da Polícia Federal que aponta que o ex-ministro Geddel Veira Lima atuava em prévio e harmônico ajuste com o ex-presidente da Câmara, deputado Cassado Eduardo Cunha, para facilitar a liberação de empréstimos da Caixa Econômica Federal a empresas e, em troca, receber propina. Geddel, ex-ministro da Secretaria de Governo de Michel Temer, foi alvo de operação deflagrada hoje para apurar um esquema de fraudes na liberação de créditos junto à Caixa entre 2011 e 2013. Ele foi vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa no período investigado. A assessoria de Geddel Veira Lima ainda não emitiu resposta. A defesa de Eduardo Cunha informou que não teve acesso até o momento à investigação. E a gente lembra aqui que, mais cedo, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em imóveis do ex-ministro Geddel Veira Lima, em Salvador. Um homem está se passando por funcionário de uma loja de produtos eletrônicos que fica na região central de São Paulo. Oferece a instalação de circuitos de segurança, pede pagamento antecipado e depois some, deixando todo mundo na mão. Veja só. A Edna não imaginava que, aos 63 anos, seria vítima de um golpe. Um defeito nas câmeras de segurança da casa onde mora com a família, em Vila Nova Galvão, foi um convite para o criminoso. Ele ofereceu os serviços de manutenção se passando por um funcionário de uma loja de produtos eletrônicos no centro da capital paulista. Até hoje não dá para se conformar de jeito nenhum. Porque não é fácil tirar 250 reais seu, entendeu? A gente já não ganha muito bem. Ainda vai, vem, tira e não traz o que prometeu, entendeu? No prejuízo, dona Edna registrou a ocorrência na delegacia. E através do circuito interno de segurança que estava funcionando, conseguiu a imagem do suspeito. Ele aparece de camisa vermelha e jaqueta escura. A Rua Santa Ifigênia, aqui no centro de São Paulo, é bastante conhecida pela variedade dos equipamentos eletrônicos. Essa loja, por exemplo, é tradicional por aqui, está há mais de 20 anos no mercado. Mas há cerca de quatro meses, o dono descobriu que esse mesmo suspeito estava se apresentando como funcionário da empresa para aplicar golpes. Só o gerente Ricardo recebeu mais de 10 ligações de clientes revoltados, cobrando serviço não prestado. Os clientes ligam aqui, falando que o rapaz foi lá na casa deles. Isso não ia retornar, porque foi, já tinha três dias, quatro dias, pegou uma parte do dinheiro e não retornou. E aí foi onde a gente orientou o cliente que a gente não faz esse tipo de venda, que as nossas vendas são todas aqui na loja. Apesar de não ter sofrido diretamente um prejuízo financeiro, Ricardo acredita que os golpes provocaram danos na imagem da loja. As pessoas que tomaram esse tipo de golpe devem ir à delegacia fazer um boletim para que isso possa acabar, né? Já para a dona Edna, trabalhadora honesta, não vai ser fácil se recuperar do trauma. Pois a gente pensa, né? Isso aí nunca vai cair com a gente, nunca vai passar, mas sempre a gente cai. Pela lábia dele, não tem como. Bom, e o governo de Minas Gerais decretou situação de emergência em saúde pública por 180 dias nas áreas do estado onde há surto de febre amarela. O decreto vale para 152 cidades do entorno de Coronel Fabriciano, Governador Valadares, na região leste, Maiumirim, na zona da Mata e Teófilo Ottoni, no vale do Jequitinhonha, além de Mucuri. Em Minas, 30 pessoas morreram com sintomas da doença neste ano. Deste total, 10 mortes são consideradas prováveis, pois os pacientes tiveram um exame laboratorial preliminar positivo. O decreto autoriza a adoção de medidas administrativas necessárias à contenção do surto. Fica admitida também a contratação de pessoal para ajudar no combate à doença e autorizada a criação de um comitê para monitoramento dos casos e prevenção. Durante a validade da situação de emergência, pode haver também dispensa de licitação. E autoridades suspeitam que a doença misteriosa que já teria matado duas pessoas na Bahia chegou agora ao Ceará. Os pacientes reclamam de dores fortes. Três casos suspeitos foram registrados em Fortaleza, capital do estado. Os pacientes apresentaram os mesmos sintomas já identificados na Bahia. Em Salvador e na região metropolitana, existem 52 casos suspeitos. Se os novos casos registrados no Ceará forem confirmados, serão os primeiros encontrados fora da Bahia. Amostras de sangue de pacientes foram enviadas para o Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e para Adolfo Lutz, em São Paulo, e também um laboratório nos Estados Unidos. Sequestro, relâmpago, perseguição policial e acidente de trânsito na zona leste de São Paulo. Olha só. A vítima mora na Austrália e veio passar férias no Brasil. Depois de sofrer um sequestro relâmpago, o engenheiro elétrico enfrentou uma perseguição policial e ainda um acidente. O homem, de 30 anos, estava em choque na delegacia. Ele sofreu pequenos arranhões. Ele contou à polícia que foi abordado por um casal armado, quando parou em um semáforo na Praça da República. O engenheiro foi colocado no banco do passageiro, enquanto o criminoso assumiu o volante. E a comparsa armada ficou no banco de trás. A dupla já tinha sacado 200 reais da conta da vítima em um caixa eletrônico. Foi cerca de meia hora na mão dos bandidos, do centro de São Paulo até aqui na zona leste, onde policiais militares desconfiaram do motorista. Eles deram sinal para que ele parasse o carro, mas como não foram atendidos, iniciaram a perseguição. Foram cerca de 2 quilômetros em alta velocidade, até que o motorista só parou porque passou neste cruzamento no farol vermelho e bateu numa carreta. A carreta ficou parada na avenida Salim Faramaluf, interditando o trânsito. O carro da vítima ficou destruído. O casal ainda tentou fugir a pé, só que foi preso pela polícia militar. O homem não quis gravar entrevista, mas contou que conseguiu virar o volante para desviar de outro caminhão. Os bandidos também tiveram ferimentos leves. A arma usada no crime foi jogada pela janela do carro durante a perseguição. Com o casal, a polícia prendeu uma faca e recuperou o dinheiro e o celular da vítima. O total de desempregados no Brasil deve chegar a 13 milhões e 600 mil em 2017. No mundo, a taxa de desemprego pode subir de 5,7% em 2016 para 5,8% em 2017. O que representa um aumento de 13,4 milhões no número de pessoas sem trabalho, segundo o relatório lançado nesta quinta-feira pela Organização Internacional do Trabalho. Ao todo, serão 201 milhões e 100 mil pessoas sem emprego no planeta. Neste caso, segundo o estudo de cada três novos desempregados no mundo em 2017, um será brasileiro. Em termos absolutos, o Brasil terá a terceira maior população de desempregados entre as maiores economias do mundo, superando apenas, superado apenas pela Índia e pela China. Agora, a enquete do dia. Você se sente seguro no seu emprego? Vote pelas redes sociais, participe pelo Twitter, pelo Facebook da Recoa News, comente usando a hashtag link Recoa News. Envie também a sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11 953071851, assim como muitas pessoas fazem neste momento. Então, vamos ver aqui na tela as mensagens que já chegaram para a gente aqui. Temos, então, o Igor de Jundiaí, no interior de São Paulo. Acho que para nos sentirmos seguros, temos sempre que dar o melhor de nós. Está aí, então, a opinião do Igor. Tem também agora uma outra participação, Frank Lene, de Natal, Rio Grande do Norte. A saída é estudar. Tenho 50 anos, sou assistente de RH e vejo agora a necessidade de fazer psicologia. Se não, vou ficar fora do mercado de trabalho num futuro bem próximo. É isso mesmo, está certo. A opinião registrada aqui no link Recoa News. Faça como eles, então. Participe aqui do link Recoa News. Envie o seu comentário, o seu voto também. E no final desta edição, o resultado oficial da enquete do dia para você. Muito bem, hora de momento moto aqui no link Recoa News. É, os apaixonados por motos vão poder conferir, a partir de agora, boas histórias e novidades do mundo de duas rodas. Vamos ver. Olá, amigos e amigas do Link News. Eu sou Dino Benzatti, jornalista e apresentador do programa Momento Moto, que vai ao ar todos os domingos, às 10 horas, na Record News. Todo mundo conhece alguém que depende de moto para o trabalho ou lazer. Vamos conferir agora mais informações sobre o maravilhoso mundo das duas rodas. No programa de hoje, você confere a segunda parte de nossa experiência em solo americano. A Rota 66 é o sonho dos motociclistas do mundo inteiro. Todos desejam cruzar o deserto para vivenciar este mito. Confira agora. A Rota 66, conhecida em inglês como U.S. Road 66, era uma rodovia norte-americana do U.S. Highway System, criada em 1926. Tinha como ponto de partida a cidade de Chicago no estado de Illinois e passava pelos estados de Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Novo México, Arizona e terminava na cidade de Santa Mônica, na Califórnia, totalizando 3.944 quilômetros. E viajar no sentido oposto é historicamente errado. Nesta segunda parte, vamos nos deleitar com as incríveis imagens deste lugar mágico. E viajar de moto é uma das mais fascinantes experiências que se pode ter. Todas as manhãs, antes de pegarmos a estrada, participávamos do briefing, sendo orientados por um guia americano sobre o percurso, paradas e os principais cuidados do dia. A Rota 66 nos proporciona um visual único. O deserto é duro, áspero e inóspito, mas dotado de uma beleza única. Lá experimentamos uma sensação contraditória de paz. E na sua mente, o tempo pode passar devagar ou rápido. Você é que escolhe. E depois de algumas horas, chegamos ao Roy Motel Café, em Amboy, a marca cravada da Rota 66. O Roy Motel Café está localizado no deserto de Mojave e tornou-se um ícone pós-guerra, quando as famílias americanas descobriram as alegrias das viagens através desta artéria principal que cortava os Estados Unidos, a Rota 66. Pessoal, estou realizando um grande sonho, algo que eu sempre quis fazer na minha vida. Eu estou no meio do deserto, na Rota 66. E chegamos ao Parque Nacional Joshua Tree. Seu nome provém de um cacto que é encontrado apenas neste lugar, denominado Joshua Tree, ou a Árvore de Josué. Localizado entre os desertos de Mojave e Colorado, impressiona pelas esculturas rochosas formadas pelo tempo. Mas, para nós motociclistas, a que mais nos impressionou foi a Skull Rock, uma caveira guardiã no meio do parque. E no lugar mais alto do parque, apesar do frio, o visual é deslumbrante e inesquecível. Hora de ir embora, pois daqui a pouco o sol também nos deixará. Novo dia, novo briefing, novo destino. Estamos indo para a parte final de nossa jornada. Bastou encher o tanque das motos e da listrada. Agora vamos subir gradativamente. Uma breve parada para curtir outro visual de perder o fôlego, encontrar outros amigos estradeiros e juntos memorizar para o resto da vida esta paisagem. Na parte mais alta desta viagem, chegamos à cidade de Julian, uma antiga cidade de mineração que hoje vive do cultivo de maçãs. Daqui sai a mais famosa torta de maçã americana. Por causa da altitude, o gelo acumula-se em quase todas as ruas. Nós estamos numa cidadezinha chamada Julian. Estamos a caminho de San Diego. É meio-dia, nós estamos a 4 mil metros de altitude. Pessoal, olha que interessante. Ao meio-dia, nós temos gelo em toda a parte aqui, das esquinas e tudo mais. Está um frio lascado aqui. E depois de nosso almoço, partimos rumo a Santa Mônica, em Los Angeles. E nossa viagem, uma pena, estava chegando ao fim. Chegamos à parte final da nossa viagem. Foram 710 milhas, algo em torno de 1.250 quilômetros. 4 dias em cima das motocicletas. Pegamos frio na montanha, calor no deserto, insetos. Está todo mundo cansado, mas valeu muito a pena. Nós estamos na Califórnia, na cidade de Santa Mônica. E esta aqui atrás de mim é a placa oficial do final da Rota 66. Essa edição do Momento Moto no Link News fica por aqui. Envie-nos suas viagens, dicas e experiências sobre duas rodas. Utilize a hashtag Motolink News. E continue participando pelas redes sociais. E para você que tem um scooter, que tal economizar ainda mais com as nossas dicas? No próximo Momento Moto, dentro do Link News, nós vamos mostrar como a manutenção preventiva alivia e muito o seu bolso. É isso aí. E a cegueira, a situação precária do segundo maior parque de São Paulo. Mas antes, vamos aos destaques da nossa agenda cultural, porque hoje é sexta-feira. Até já. Record News. Aqui quem está falando é Rafael Infante. E eu estou fazendo esse vídeo para vocês com muito carinho, para avisar vocês que eu estou aqui em São Paulo já. E a partir de amanhã, que é o dia 12 de janeiro, eu estarei com o meu solo de humor infantaria até 16 de fevereiro, no Teatro J. Safra. Será sempre às quintas-feiras. E eu conto com a presença de cada um de vocês. Muitos beijos. E até já. Com muita risada, muita paz e muito amor. Vem! Agora, a Link Record News de volta, 3 horas e 21 minutos. Dois homens foram mortos na penitenciária de regime fechado em Tupi Paulista, interior de São Paulo. Um dos internos foi degolado, segundo informações da Delegacia Seccional de Dracena. As equipes da Polícia Civil se deslocaram até a penitenciária para investigar sobre as circunstâncias das mortes e os autores que até o momento não estão conectados a facções criminosas. A penitenciária de Tupi Paulista possui capacidade para abrigar 840 presos e conta atualmente com uma população carcerária de 1.714 detentos. Segundo dados da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Uma mulher foi arrastada pela correnteza depois que um temporal atingiu Minas Gerais. Segura a moça, gente! Segura a moça! Meu Deus do céu! O flagrante foi gravado numa avenida em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A auxiliar de serviços gerais, Maria Aparecida Ribeiro Souza, de 45 anos, foi arrastada depois de descer de um carro. A força da correnteza levou a mulher por dois quarteirões. Só depois de alguns minutos, ela foi resgatada. Cadê o carro, filhinho? Calma, Arthur! Calma, o carro está pegando o carro. Em outra rua, várias casas foram invadidas pela água da chuva. Depois que a chuva passou, agora sobrou, foi trabalho para os moradores. Está ali um dos moradores da casa retirando o excesso de água que ficou acumulada ali naquele ponto. Toda essa área onde nós estamos aqui foi inundada. A marca da água ficou nas paredes. Todos os cômodos foram alagados. E uma das casas aqui nos fundos é da Carolina e do Juan. E eles não estavam em casa quando essa água subiu, né? Não, eu tinha ido levar ele para a escolinha de futebol e de repente a chuva começou, né? E aí quando você chegou em casa, qual foi a cena que você viu? Tudo inundado. Aí quando eu entrei, que eu acho que minha ficha caiu, aí eu comecei a chorar, falei minha casa, minha casa. Na hora que eu entrei, estava desse jeito. Prejuízo também no metrô da cidade. Os passageiros ficaram ilhados. Caos no segundo maior parque de São Paulo. Vendedores ambulantes estão tendo que cuidar da manutenção do Parque do Carmo na Zona Leste. Eles pagam do próprio bolso, material de limpeza, papel higiênico e até uma faxineira para limpar os banheiros. O problema preocupa quem frequenta o local. Diversão para as férias? O Parque do Carmo na Zona Leste é cheio de árvores. Tem espaço para correr, para pedalar. Mas muita gente perde rapidinho o gosto pelo lugar. A gente paga imposto, né? A gente paga imposto, a gente tem direito, né? O parque é da prefeitura, a prefeitura tinha que cuidar, né? Cadê os impostos que a gente paga? A reclamação faz sentido. Basta uma voltinha no segundo maior parque da capital. Falta cuidado, há muita sujeira espalhada e mato que tomou conta do espaço. Dá uma olhada no tamanho desses matos, como é que estão, né? E cobra já sai daí. Já teve uma época aqui que um rapaz foi mordido ali. Então o caso é grave, né? O lixo está se acumulando pelo parque. Para melhorar o cenário, os próprios vendedores que trabalham aqui dentro estão de olho na conservação da área. Eles se uniram e pagam uma faxineira para limpar banheiros e tentar manter tudo em ordem. Segundo o vendedor, a iniciativa partiu da cooperativa dos ambulantes para que o parque não fosse fechado. Compramos o material do nosso bolso e nós pagamos o pessoal para poder ajudar a limpar. A vaquinha desses vendedores cobre o serviço e até a compra de produtos de limpeza, inclusive papel higiênico. O senhor está participando da vaquinha também? Eu estou participando aqui. O empenho dos vendedores é válido, mas nitidamente insuficiente para atender a demanda do parque. Com isso, os visitantes se deparam com o serviço bem mais ou menos quando precisam. No caso dos banheiros, por exemplo. Aqui, o feminino, o masculino e o que atende os deficientes físicos estão todos trancados. E a justificativa, bem aqui, ó. Falta de funcionários para fazer a limpeza. A Sofia percebeu a falta de higiene, mas teve de recorrer ao banheiro do parque assim mesmo. Quando você vier aqui da próxima vez, vai vir prevenido? Não vou. O que você vai fazer? Eu já vou levar o papel higiênico, vou levar até sabonete. Para poder ir ao banheiro. Quer dizer, vem ao parque preparado. Se não? Se não, não sei. O mato também não recebe cuidados há tempos. O homem conta que ele mesmo tem usado uma tesoura de jardinagem para barrar o aumento desse problema. Eu fiquei aborçado aí para ter ele aí. Coluna não vai ficar não. Não vai ficar não. A gente chega na idade que a gente está, não dá para fazer mais isso. Se não é que não vai, não vai. Mato com 32 anos, não dá mais nada. Até um aviso foi colocado na parede pedindo ajuda da população para doação de materiais. Na administração, uma funcionária do parque confirma a falta de funcionários para a limpeza. Justamente pela falta de material, falta de pessoal para manter quem está fazendo a limpeza e a manutenção, por enquanto, involuntariamente, é o pessoal da Associação Edição Rulantes. São necessários pelo menos 35 funcionários para um parque desse tamanho. São mais de 2 milhões de metros quadrados. E os cargos estão vagos desde o mês passado. O novo secretário do Verde e do Meio Ambiente reconhece a situação crítica do Parque do Carmo e de vários outros administrados pela Prefeitura de São Paulo. Nós encontramos uma situação muito difícil. Os parques estão muito maltratados por falta de manejo, por falta de manutenção, por falta de segurança, de vigilância. E agora nós estamos tomando as iniciativas para retomar essas equipes. A contratação de novos funcionários depende de licitação, o que leva pelo menos 90 dias. Mas, para o caso do Parque do Carmo, há uma outra proposta. Eu vou ao Tribunal de Contas do município, vou visitar a promotoria pública, vou pedir licença para fazer um contrato de emergência, para que depois também a gente não seja processado e punido pelos órgãos de controle, um contrato de emergência para contratar uma empresa para novamente ter manejo e manutenção no Parque do Carmo. É isso que nós vamos fazer. A expectativa é que o parque volte logo a ser o favorito dos moradores da Zona Leste. O Anderson e a Josinete caminham todos os dias por aqui. Ela agora tem receio. A segurança, a gente está em risco de ter até estrupadores aí, né? E na questão de saúde, de insetos que podem vir, estar picando, né? Se aproveitando no matalhão. Sim, com certeza. E ele já quase perdeu o prazer pelo passeio. Isso incomoda para a sua caminhagem? Sim. Eu acho que para todos, né? Quem que gosta de ficar no lixo, no meio do lixo? E você vai ver agora o flagrante de um assalto a um turista na porta de um hotel na região da Avenida Paulista, a mais famosa de São Paulo. O homem foi seguido pelos criminosos depois de passar em uma casa de câmbio. Tudo parece tranquilo quando o hóspede desce do carro e é recebido pelo funcionário do hotel. De repente surgem dois homens armados e um deles pega a maleta que está no chão. Ele se afasta com a arma apontada para a vítima. O outro passa a revistar o turista. Uma moto se aproxima e o turista é jogado no chão. Antes de ir embora, o bandido volta e revista mais uma vez a vítima. Ele ainda usa a arma para bater na cabeça do hóspede. Só depois o assaltante coloca o capacete e foge. É nesta hora que dá para perceber a outra moto que participava do crime e onde estava o bandido que pegou a maleta. O homem roubado é um turista oriental. Ele havia acabado de desembarcar no aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos. Antes de seguir para o hotel, ele veio até este endereço onde funciona uma casa de câmbio. Trocou dólares por cerca de 500 reais. Os investigadores suspeitam que os assaltantes tenham seguido a vítima assim que ele saiu daqui. O hotel fica nos Jardins, um bairro nobre de São Paulo e muito frequentado por turistas. A rua do hotel é paralela à Avenida Paulista. O crime registrado em plena luz do dia não surpreendeu esse vigilante que trabalha no bairro. Pode acontecer até com nós agora, você fazendo entrevista aqui. Quem vive aqui diz que a presença da polícia é frequente. Ficamos nesta esquina por meia hora e vimos dois carros da PM fazendo ronda. Mesmo assim, os números mostram que o policiamento não tem sido suficiente. Ao comparar as ocorrências entre janeiro e novembro de 2015 com o mesmo período do ano passado, o resultado indica aumento de 20% nos casos de roubos nesta região da cidade. São Paulo é a principal porta de entrada de estrangeiros no Brasil. Os dados mais recentes do Ministério do Turismo indicam que em 2015, mais de 2 milhões de visitantes desembarcaram na cidade. Sei que a Paulista é bem avisada porque tem bastante empresa, tem empresários, tem bastante turista. Eu vou andando, olhando para o celular e a gente fica ligado. Se eu vejo alguém me seguindo, eu já aguardo, mudo de calçada. A polícia civil iniciou em São Paulo uma investigação para identificar os ladrões que assaltam turistas que chegam pelos aeroportos de Congonhas e de Guarulhos. As imagens mostram a chegada do turista com um carro na porta de um hotel da Alameda Santos, região da Avenida Paulista, aqui em São Paulo. O funcionário do hotel pega a mala maior, o turista está com a bolsa menor, aí aparecem os ladrões armados, pegam a bolsa dele, o agridem, o atiram, jogam ao chão, depois fogem em duas motocicletas. Este tipo de roubo tem aumentado em São Paulo e a polícia civil acredita que outros criminosos acompanham os turistas quando eles desembarcam, verificam quando eles seguem, inclusive, ou para casas de câmbio ou para algumas agências bancárias e o seguem até a porta do hotel quando acontecem os assaltos. Nos últimos três meses, a polícia civil registrou quase 30 assaltos na região da Paulista e também na região da Rua Augusta, principalmente no bairro da Consolação. Este tipo de assalto acaba fazendo o quê? Acaba espantando o turista. O sujeito vem a São Paulo ou para negócios ou a passeio, acaba sendo vítima de um assalto, e se não volta mais. De qualquer forma, segundo um delegado do Departamento de Investigações Criminais, o DEIC, aqui de São Paulo, a partir das imagens obtidas, dá a impressão de que pelo menos dois ladrões são os mesmos dos últimos dez assaltos. E a partir desta imagem, a polícia espera identificar os criminosos e colocá-los na cadeia. Um carro estacionado em frente a um comércio foi o motivo de uma briga entre dois homens em Franca, no interior de São Paulo. Um vídeo gravado com um celular mostra quando o comerciante reclama com um homem que parou o carro em frente à loja de ferramentas dele. Em seguida, os dois começam a trocar socos e pontapés. O comerciante aparece com um pedaço de madeira e a briga continua. Nenhum dos homens chamou a polícia. O motorista alegou que foi ofendido depois de ter estacionado no local com um filho deficiente. Já o comerciante não quis comentar o caso. Fato é que essas vagas são, sim, destinadas ao comércio que está ali. Só que o homem falou que o filho deficiente estava dentro do carro. Ainda assim, ele aceitou essa provocação, entrou nesse clima de discórdia, de briga. Que irresponsabilidade de ambos. O comerciante que foi reclamar, ele que se deixou também ser provocado, os ânimos se alteraram e aí o resultado, essa cena de selvageria. Uma cena lamentável, cenas fortes de briga, um pedaço de pau, realmente lamentável. Pois é, o pai então, que parou o carro com essa justificativa por ter um filho deficiente, deveria pensar um pouquinho mais, então, que ele é responsável, inclusive, pela criança que deve ter ficado ali dentro do carro. E se ele perde a vida numa briga dessa, por bobagem, né? Um motivo realmente tolo. Olha só, uma vida, duas vidas, na verdade, poderiam ter sido abreviadas nesse episódio lamentável. Um golpe causou um prejuízo milionário a empresas de locação de carros no Rio de Janeiro. Os criminosos alugam veículos de luxo, fazem uma nova documentação e vendem o carro. A quadrilha age em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os veículos são alugados com documentos falsos em locadoras de aeroportos e depois revendidos para outros estados e até mesmo para o Paraguai. Um dos suspeitos foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional do Rio. Endrigo Gaetano Roberto, de 35 anos, estava com este carro de luxo. O veículo deveria ter sido devolvido na sexta-feira da semana passada. A polícia conseguiu encontrar o suspeito quatro dias após o registro de ocorrência. De acordo com a delegacia que investiga o crime, o esquema tem gerado um grande prejuízo às locadoras de automóveis. O funcionário de uma locadora conta que já foram furtados em torno de 800 veículos da empresa. Muitos deles são mandados para fora do país, pelas fronteiras do Mato Grosso. E alguns são transferidos, transferências fraudulentas, até pelo DETRAN mesmo, do Mauriá, Brasília e Goiânia. Por conta da grande demanda, a quadrilha age principalmente em datas comemorativas. Natal, Ano Novo, Carnaval, essas datas que têm muito movimento, que acabam tendo uma certa dificuldade para os agentes de locação. Bom, muita gente sofre com esse calorão dos últimos tempos próprio da estação, inclusive os nossos animais de estimação. E eles também, claro, merecem um refresco, não, Pedro? É verdade. E aqui em São Paulo existe um playground gratuito na Zona Leste, que conta até com piscina. Olha só. Pula, corre, escorrega, brinca na piscina. Este tem sido um paraíso para os cães na Zona Leste de São Paulo. O Golden Galac é um dos que mais tem aproveitado. Que ele gasta toda a energia. Gasta toda a energia. Chega em casa, assim, dorme bastante. E ele não quis sair da água. Hoje ele ficou o dia inteiro brincando. Agora que ele está mais calmo, mas foi o dia inteiro só na piscina. A ideia do playground veio de uma rede de pet shop que inaugurou o espaço há poucas semanas. É de graça. Qualquer pessoa com seu cão pode frequentar. Desde que ficou sabendo, Ailton traz o Mike. É um espaço legal para trazer o cachorro. Ele interage com os outros animais, né? Ele gasta energia, que ele precisa gastar muita energia. E ele se sente muito feliz aqui. Ele se sente muito feliz. Consequentemente, o dono... Também fica muito feliz, né? Vendo o animal feliz, o dono fica feliz. Uma boa opção para o bichinho se refrescar e relaxar. Ainda mais nestes dias de verão. Mas depois de toda a farra na piscina, os cães precisam ir direto para o banho. É que o cloro pode provocar alergia se não for retirado rapidamente. É o que explica esta veterinária. Após sempre utilizar a piscina, devemos secar eles e dar um banho, na verdade, morno, com shampoo. E depois secar bem com o secador, evitando assim dermatopatias, doenças de pele. Por causa do cloro, o que acontece? Por que pode dar algum probleminha? Sim, por causa do cloro ou do sal, pode dar algumas lesões de pele nos animais. E também porque, para retirar esse resíduo e o animal molhado, ele permanecer molhado, ele pode ter uma micose. Os mesmos cuidados devem ser tomados se o animal for para o mar. E fique atento também ao calorão. A gente sempre tem que evitar sair com eles das 10 da manhã até as 4 da tarde, que são os horários mais quentes. Evitar o asfalto ou cimento quente para não queimar as patinhas deles. E os cães de pelagem albina ou pelagem muito curta devem sempre passar protetor solar. Juliano acabou de comprar a Aurora, que não parou quieta nem um segundo. Filhote, dono, vira e mexe, estão aqui. Ela se diverte, ele também. Eu acabei fazendo muita amizade por causa da Aurora, né? Ela faz dois meses que eu estou com ela e todos os amigos que eu fiz aqui dentro já... Acho que tem mais de 20 amizades que eu fiz só por causa dela. Na verdade, a socialização acaba sendo comigo. Muito bem, do lazer para os pets, para a prestação de serviços aqui no nosso link. Você acompanha com a gente imagens ao vivo do centro de São Paulo. Tarde de tempo encoberto, neste momento os termômetros registram 24 graus. E o motorista enfrenta agora 20 quilômetros de lentidão, segundo a CP. Vamos ao intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. E voltamos já, já. Fala, galera do Link Record News. Eu sou Esteban Tavares. Estou aqui para convidar todo mundo de Maceió para no dia 13 estar comigo lá no Rex. Maiores informações no esteban.com.br. Garante o seu ingresso. Obrigado e espero todos lá. Link Record News de volta, 3 horas e 42 minutos. E o presidente da Anatel Juarez Quadros afirmou hoje que a Agência Nacional de Comunicações não tem a intenção de reabrir o debate sobre a chamada franquia nos planos de internet. Em abril do ano passado, a empresa proibiu que as operadoras limitassem o acesso à internet de banda larga fixa. Segundo o presidente da companhia, esta decisão não tem prazo de validade e não há pretensões para mudanças. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Gilberto Kassab, já havia declarado a uma revista que a Anatel e o governo deveriam tomar uma decisão sobre as franquias de internet até o segundo semestre de 2017. A neve numa praia italiana fez muita gente se preocupar com uma profecia sobre o fim do mundo. O fenômeno aconteceu em Salento e a areia deu lugar à neve pela primeira vez na história. Neveu por dois dias seguidos e, de acordo com uma previsão feita há 500 anos, este seria o sinal do fim dos tempos. Quem profetizou foi o astrólogo e filósofo Matteo Tafuri, o Nostradamus italiano. Superstições à parte, as nevascas que atingem o continente europeu já mataram pelo menos 37 pessoas nos últimos dias. O cantor Lucas Lucco publicou uma foto nas redes sociais onde ele aparece exibindo as pernas enormes e cheias de veias saltadas. A gente mostrou aqui e a foto deixou muita gente espantada. Será que toda essa vascularização é um sinal de saúde? Vamos ver agora na reportagem. As celebridades que marcam presença nas academias fazem questão de compartilhar as suas dificuldades e os seus ganhos. É assim com Graciane Barbosa. Lucas Lucco. Mas a última publicação do Lucas Lucco deu o que falar. Dá uma olhada aí. As pernas do cantor estão com as veias saltadas. Muita gente achou que a foto não deu uma impressão muito legal. Feio. Tá estranho? Muita. Eu acho fora do patrão. Bonita a perna dele, né? Olhando pra essa foto, a gente chega a duvidar que é possível. Mas aqui nessa academia eu encontrei o Rafael. E olha, gente, as veias aqui, ó, do braço dele estão muito parecidas com as veias que a gente viu ali nas pernas do Lucas Lucco. Então você aprova que sim, é possível. Agora, o que tem que fazer pra ficar assim? Olha, pra... Isso, na verdade, essa falta de gordura, né? Essa vascularização é devida à falta de gordura corporal. Que geralmente a gente controla com a dieta, né? Agora, Rafael, seja sincero. As pessoas que olham pro seu braço, olham você passando na rua, no banco, em casa, o que elas falam? A maioria das pessoas não acha uma coisa muito legal. O pessoal que não é do mundo de academia, né? Dentro da academia isso indica uma coisa legal. Que é sinal que você tá com o corpo em dia, né? Que você tá com baixo índice de gordura. Quem é do ramo, admira mesmo. Tá forte. Tá forte. Tá bonito? Tá bonito. É um nível bem difícil de chegar, então eu acho que, é... Pra julgar, né, a estética, às vezes não fica muito bonito. Mas se for avaliar o condicionamento do cara, ele tá sensacional. Outra amante de academia, Graciane Barbosa, também já chegou a esse nível. O professor garante que, apesar da aparência, as veias à mostra não vão se romper. É alimentação correta, com baixo índice de gordura, muita proteína, né? Então pode ser a proteína do leite, o whey protein, pode ser carne, ovo, ou pode ser também o frango. Mas atenção! Nem sempre veias aparentes são sinais de saúde. Com a palavra, o médico. Em casos de varizes, tá? Tem uma grande diferença entre uma boa vascularização, uma vascularização aparente e varizes. Varizes é uma patologia. Pra doença ou pra saúde, a genética influencia. E o doutor Alexandre explica também que as veias só aparecem nos atletas, que tem menos de 12% de gordura no corpo. Por isso, quem quer copiar o estilo Lucas Lucco, primeiro tem que treinar bastante. E segundo, tem que ter paciência. Basicamente, alimentação, treino diário, muita água e boas horas de sono. Agora, a enquete do dia. Você se sente seguro no seu emprego? É, vote nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Recoa News, comente, participe, use sempre a hashtag link Recoa News. A gente pergunta essa questão justamente por causa de dados da Organização Internacional do Trabalho, que apontam aí uma grande elevação no número de desempregados no Brasil e no mundo. Participe também pelo nosso WhatsApp, DDD 11953071851. Temos participações. Temos participação, então vamos colocar aí na tela a participação do nosso WhatsApp. Daqui a pouco, então, vamos fazer daqui a pouco, vamos chamar uma reportagem antes. Enquanto isso, você pode continuar mandando mais mensagens que a gente vai mostrar aqui no link Recoa News. Quer dar a volta ao mundo e ainda ser pago por isso? Não é uma maravilha? Tempo de crise, uma oportunidade dessa? Olha, uma família americana está procurando uma babá para acompanhar a viagem, mas a concorrência, a gente já avisa aqui, é muito grande. O casal que tem três filhos anunciou a vaga numa rede social e já recebeu 19 mil currículos. A babá vai receber cerca de 4.700 reais de salário e ainda vai ter as despesas da viagem pagas pela família. Derek e McKenzie garantem que as crianças não dão muito trabalho. Para bancar a aventura, que deve começar em julho, o casal vai vender a casa onde mora. A viagem rumo à Islândia vai começar por Nova York e vai ser compartilhada nas redes sociais. Sexta-feira é dia de Link Pet, aqui no Link Recoa News. E hoje a bióloga e especialista em comportamento animal, Luísa Cervenca, fala sobre os cuidados para dar banho nos bichinhos em casa. Acompanhada mais uma vez, assim como na primeira edição, do Dom, Dom The Husky, o galã do Instagram, né Luísa? Ah, mas também não tem como não ser galã sendo fofinho desse jeito, né? Verdade, ele é lindo e super obediente, viu gente? Bom, começando aqui a responder as perguntas, as dúvidas dos nossos internautas e telespectadores. Tem a primeira participação aqui da Heloísa Soares, de São Paulo Capital, que pergunta É verdade que dar banho acaba com briga de gatos, Luísa? Realmente tem um mito que diz que quando dois gatos estão brigando, pode ser por diferença de cheiro. Então, ao dar o banho nos dois gatos juntos, eles acabam ficando com o mesmo cheiro e isso minimiza a briga. Mas, na verdade, isso é um mito. Pode acontecer de ajudar, mas o melhor a se fazer é realmente uma terapia, um acompanhamento com o médico veterinário para entender o porquê dessa briga e daí então poder resolver este problema. Assim, um simples banho muitas vezes não resolve briga. Muito bem, é só uma medida paliativa, né? Isso. Tem a próxima participação agora do Caio Oliveira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Caio diz o seguinte, meu cachorro morre de medo de secador, como eu posso secá-lo? Pois é, muitos gatos e cachorros realmente têm muito medo do secador por dois motivos. Um, o barulho, que é muito alto e o segundo motivo é o calor. Muitas vezes a gente não presta muita atenção porque tem o nosso cabelo, a gente não sente aquele calor tão forte do secador. Mas os cachorros sentem, então por isso eles não gostam. Então, o ideal é, se seu cachorro tem muito medo de secador, é levar ao pet shop ou contratar alguém para ir até a sua casa e fazer esse banho e essa secagem no cachorro. Ou se não, dar o banho por volta das nove, dez da manhã, secar o excesso com a toalha e deixá-lo secando ao longo do dia, principalmente num dia de bastante calor, num dia de bastante sol que ele vai secar sem problema nenhum. Muito bem, sorte então, Caio. Agora, a Larissa Gonçalves, de Manaus, Amazonas, coloca o seguinte, eu dou banho no meu cachorro toda semana e se demorar mais que isso, ele se coça e fica com um cheiro insuportável. Ela pergunta o que ela pode fazer. A primeira coisa é levar ao médico veterinário. Coceira e cheiro forte na pele e pelo podem ser indícios de problema nessa pele. Então, levar ao médico veterinário e diminuir a frequência de banho é a primeira coisa a se fazer. Luísa, outra questão aqui que realmente desperta a curiosidade de todo mundo. O Júlio Gomes, de Extrema Minas Gerais, pergunta o seguinte, é verdade que os gatos odeiam água e banho? Na verdade, os gatos, eles são felinos e assim como onças e leões, eles caçam na água. Então, não é que eles não gostem de água, eles não gostam de ser forçados a fazer algo que eles não querem. Então, muitas vezes, a gente dá banho quando eles não querem, quando eles estão tranquilos, dormindo. Então, por isso, eles não gostam de banho. Mas é possível ensinar o gato a gostar de água e a gostar de banho. Então, é só fazer um treinamento, iniciar com o próprio pote de água dele, para que mais para frente ele brinque no banho com toda tranquilidade. Muito bem. Agora, a Giovana Leite, de São Paulo, capital, escreve o seguinte, tem um papagaio que não pode me ver entrar no banho, que já entra junto. A pergunta é a seguinte, ele pode tomar banho todos os dias? Olha, deve ser bem engraçado ter um papagaio assim, mas o ideal é não dar banho todos os dias. Mas, se porventura tiver um dia quente, pode entrar com ele no banho, deixar aquela água cair nas penas, que pelo visto ele gosta bastante. Mas não se esqueça de secá-lo com uma toalha, porque no caso de aves, é ainda mais fácil ter fungos entre as penas. Então, não pode ficar úmido. Então, se você tiver o cuidado de secá-lo ou de dar banho, deixar que ele entre no banho num dia de calor, não tem problema. Tá ótimo. Bom, então, respondendo a essa questão do papagaio super limpinho e perfumado, e ao lado do galã aqui das redes sociais, o Dom. Dom The Husky é o perfil dele no Instagram. A gente termina essa participação aqui do Link Pet. Luísa, Dom, muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima semana. Até semana que vem, um ótimo final de semana a todos. Bom, o Link Record News faz agora uma rápida pausa e volta em instantes com mais informação na sua tela. Até já. Link Record News de volta agora, 3 horas e 58 minutos. Hora da gente convidar a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser. Débora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lidia. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Débora. Tudo ótimo. Olha, agora eu acho que não tem mais nenhuma dúvida de que o casal Bruna Marquezine e Neymar realmente estão de volta. O casal reatou. Qual foi a última deles? A Bruna fez uma postagem aí falando a respeito de uma campanha que ela está participando. E qual não foi a surpresa de todo mundo quando um dos primeiros a comentar foi quem? O Neymar. E qual foi o comentário dele? Ele escreveu My Wife, ou seja, a minha mulher, né? Então, e pronto, foi o que bastou para todo mundo. Isso foi parar nos trending topics, todo mundo comentando. Porque realmente, assim, com coraçãozinho e tal. Gatinho fazendo a referência à topoagem dele. Aquela coisa, acho que agora não tem mais nenhuma dúvida de que, de fato, o casal Bruna Marquezine e Neymar, como a gente fala nas redes sociais, realmente está em andamento aí, né? Vou falar como chama a atenção. Olha só, esse print foi dado com 54 segundos da publicação. Olha só como o pessoal, então, está ali de olho. Pois é, para você ver que realmente, assim, não adianta. Todo mundo fica de olho no que eles estão fazendo, qualquer postagem de um ou de outra. Eles têm um fã clube muito grande, que é aquilo que a gente fala que o pessoal chipa muito esse casal. E, de fato, dessa vez, eu acho que não tem o que dizer, né? E essa postagem dela já estava, assim, com milhares de curtidas. Só que de todas, sem dúvida nenhuma, a que ganhou aí as redes sociais, as manchetes, foi o comentário do Neymar. Muito bem. Tem uma outra situação também que chama bastante atenção e repercute. Pois é, é uma dupla inusitada, vamos dizer assim. O que aconteceu? A Joelma fez o primeiro, gravou o primeiro DVD de dar a carreira solo, depois que ela saiu. Aquela confusão toda, né? Depois que ela saiu lá do Calypso, a separação do Chimbinha e tal. E quem que ela convidou, uma das convidadas dela para esse DVD, foi ninguém menos do que a Ivete Sangalo. E o primeiro clipe de divulgação desse novo trabalho é exatamente a música Amor Novo, que ela apresenta e canta com a Ivete. Ou seja, essa separação do Chimbinha, no mínimo, está rendendo e vai render para a Joelma ainda muitas letras e muitas apresentações, né? E nessa, fica até engraçado, porque a gente conhece esse espírito brincalhão da Ivete, e ela até fala muito com a Joelma, fala assim, Amiga, né? Ó, faz a fila andar aí e tal. E a música realmente tem toda essa temática de separação, superação. E acho que a Joelma foi realmente corajosa, né? Porque você chamar alguém como a Ivete Sangalo para dividir o palco e acreditar que você está ali pau a pau com a Ivete, realmente... Que a Ivete não roubaria a cena, né? Pois é, essa mistura aí do tacacá com a carajé, sei lá, agora os fãs é que vão dizer. Mas as pessoas gostaram muito do inusitado dessa parceria, de qualquer maneira, né? De qualquer forma, eu acho que a separação só fez bem, porque o sucesso dela aumentou ainda mais, sem a parceria do marido, do ex-marido agora, né? E ela acabou crescendo como mulher, enfim, e na carreira também. É, não, e agora a vida sem o Chimbinha aí, pelo jeito, está rendendo muita música e vai render muito mais, né? É verdade, vamos aguardar, né? Os próximos capítulos, porque a história só está começando. É, pois é, e acho que agora com essa mãozinha da Ivete aí, acho que a coisa vai longe. Esse é o primeiro DVD dela solo, mas eu acho que a expectativa ficou muito maior para se ver o trabalho todo, por conta desse clipe de divulgação aí. Maravilha, Débora, a gente segue aqui, de olho nas redes, né? Acompanhando tudo aí o que acontece nesses bastidores e qualquer novidade, traga para a gente, por favor, na segunda-feira. Isso aí, gente, dessa vez estamos de folga, então um bom fim de semana a todos. Bom final de semana. Obrigado. Bom, a nossa enquete de hoje perguntou para você, no momento de interatividade, se você se sente seguro no atual emprego, já que um levantamento da Organização Internacional do Trabalho aponta, infelizmente, dados alarmantes, um crescimento muito assustador no número de desempregados, não só aqui no Brasil, como também no mundo. E aí nós perguntamos se você está seguro no seu atual emprego. Hora de conhecer, então, o resultado da enquete do dia. Na tela, você acompanha comigo o resultado. 29% dos nossos internautas que votaram responderam que sim, se sentem seguros no emprego atual, enquanto a grande maioria, 71%. A maioria diz não ter essa certeza, essa segurança e estabilidade no emprego. Agradecemos aqui as mensagens, as participações, os votos também na nossa enquete. Lembrando que todo dia tem um tema diferente aguardando a sua participação. Por isso, na segunda-feira, um outro tema espera por você. A gente segue agora com outros destaques, destaques internacionais. Pedro? A posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai ser na próxima sexta-feira. Você não pode perder esse grande momento aqui na Record News. 20 de janeiro. Na próxima sexta-feira, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse de uma das nações mais poderosas do planeta. A Record News vai fazer uma cobertura especial a partir das 2 horas da tarde. Vamos acompanhar cada momento do juramento, discurso de posse e o desfile até a Casa Branca. Nossos repórteres nos Estados Unidos vão trazer informações ao vivo para você. Aqui em São Paulo, nossos apresentadores se juntam a especialistas em política e economia internacional para debater as perspectivas para os Estados Unidos e a relação com o Brasil. Aqui na Record News, você não vai perder nenhum momento. Sexta-feira, às 2 horas da tarde, esperamos você. Realmente você não pode perder na próxima sexta-feira uma grande cobertura aqui da Record News. É isso mesmo, todo mundo de olho. E esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais. Use a hashtag LinkRecordNews. Lembrando que a gente se encontra de segunda a sexta, sempre em duas edições, às 11 da manhã e também às 3 da tarde. Continue participando pelas redes sociais. Record News e informação para você crescer. Até.